Aqui no Tia Augusto, olha só que beleza esse mercado aqui Olha só, o melhor preço aqui no Tia Augusto, o melhor preço da cidade Aqui é fraldão R$ 54,99, fralda babysitter Aqui é hiper shortinho, premium, olha só que legal Vou mostrar aqui pra vocês Aqui já compra a fralda pro mês inteiro, o neném, a neném Aí podem, na verdade, ficar à vontade Vai trocando a fralda aqui no Tia Augusto Esse preço aqui tá de arrasar Porque aqui é shortinho Olha só, perfeito Até 12 horas, caramba, quer dizer, são duas por dia só Durma a noite toda, que bacana, né, esse baby sack aqui Que legal, interessante, né É que você vê aqui no Tia Augusto, mostrando aqui, ó Aliás, tem fralda aqui pro idoso também, geriátrica, né Tem vários tipos de fralda aqui no Tia Augusto É que você vê pra você, mostrando aqui, então, baby sack O bebê fica confortável e dorme a noite toda, né Vale a pena aqui É um preço legal, né Já sai em conta, né R$ 54,99 É que você vê pra você Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.